Eu estou aqui com o deputado estadual Jefferson Fernandes e quero apresentar para a nossa comunidade como um grande parceiro nosso. Nada mais importante do que a gente poder ter uma linha de ação e poder confiar em quem a gente pretende votar. Eu voto no Jefferson como deputado estadual e hoje estou prefeito de Cruz Alta, sei do quanto o município precisa de ajuda, de colaboração, de gente séria, de gente responsável, de gente que trabalha realmente para melhorar a vida das pessoas. Esse também é o meu conceito de fazer política e hoje eu estou aqui para apresentar o Jefferson porque realmente acredito que ele pode ser um grande parceiro para nós, a município de Cruz Alta, do outro. Wilson, para mim é uma alegria, eu que sou morador dessa região noroeste do estado, admiro e acompanho teu trabalho não só nessa gestão, mas nas gestões anteriores. Cruz Alta, que é uma das cidades mais importantes do nosso estado, aumenta muito a minha responsabilidade, da nossa equipe, trabalhar junto contigo, me coloco à inteira disposição, já temos trabalhado várias pautas aqui em prol do município e da região, queremos só fortalecer esse nosso vínculo com essa querida terra. Muito obrigado. 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 Obrigado.